E eu quero falar que a reforma política é uma reforma de fundo, é uma reforma que a gente tem que discutir o pacto federativo. A gente vai ter que discutir aqui o relacionamento entre os nossos poderes, vamos ter que discutir aqui o aprimoramento da cultura democrática no nosso país, da gestão pública. Isso sim, tudo faz parte da reforma política. Eu acho que é nessa linha que nós temos que ir, mudar um pouco esse aspecto todo que nós estamos, arcabouço que nós temos hoje na política do nosso país e discutir seriamente. Se nós queremos aí o voto obrigatório, continuar com o voto obrigatório ou incentivar para o voto facultativo, se a gente vai discutir lista aberta ou lista fechada, se vamos colocar o distrital misto ou o distrital puro, se vamos fazer aí a fidelidade partidária, trabalhar mais pela fidelidade partidária, mas também discutir aí a participação feminina na questão política que nós precisamos discutir, ela tem que entrar também nessa discussão da reforma política. O índice de desempenho, a fidelidade partidária, como eu disse, financiamento público de campanha, são questões que devam entrar nessa reforma que ora se instala, essa comissão que ora se instala nesse Senado e que vai discutir questões que são fundamentais.